Fala gurizada, aqui quem fala é o Luke, seja bem-vindos a mais um vídeo e bora dar início a nossa série de Left 4 Dead Eu vou começar a fazer a campanha original do jogo, essa delícia de jogo inclusive E partiu véi, o seguinte, a gente vai fazer a campanhazinha aqui toda, eu vou fazer na dificuldade normal E depois eu vou subir nos níveis, entendeu, pra fazer render as séries e é isso véi, bora O seguinte, a gente vai começar o Shopping da Morte, escolher aqui o nosso personazinho, eu vou jogar... Eu vou jogar de coach, o brabo coach, brabo pra carai, e é isso véi, bora, chama que chama Seguinte, sériezinha nova, sériezinha nova não porque já trouxe pra carai Left 4 Dead, mas agora é jogando a campanha principal Eu não sei se eu vou dividir eles em episódiozinhos de... passando de fase, né, porque são cinco episódios É o capítulo que a gente faz, né, e aí tem os episódiozinhos, né, é tipo uma temporada, tipo um seriado, tá ligado? Então é isso daí, cara, inclusive tá bem alto aqui pra mim, deixa eu dar uma diminuída aqui no meu som aqui Senão o Joe vai ficar bem surdo Inclusive eu tenho que ver se não tá alto ali pro seis, né Vou, acho que vou dar até uma reduzida aqui Calma aí, deixa eu dar uma leve reduzida aqui, porque senão o bagulho é louco, véi Senão vai ficar surdo aqui, não vai dar pra ouvir minha voz, né Ah, acho que aqui tá bom, véi Tá nice, deixa eu aumentar um pouquinho aqui pra mim que ficou um pouco baixo É, agora eu acho que o som tá um pouco decente Seguinte, bora aqui, eu vou pegar minha arma corpo a corpo, que eu gosto de usar bastante Seguinte, é só zerar o joguinho aqui Normalmente eu zero bem rápido essa campanhazinha aqui, então Tá bem de boa Cadê os caras? E depois trago amigo pra jogar, faço os caralho a quatro também Dá pra te amar Pera que meus amigos são meio enjoados já de Left 4 Dead, tá ligado? Que os caras jogaram até o cu fazer bico Seguinte, bora pra cá Deixa eu ver se eu acho Às vezes eu posso acabar achando uma arma interessante, tipo a katana, que eu gosto bastante Por sinal Correi, não achei nada Tá, seguinte, vamos vazar mesmo Acho que por aqui dá pra vazar Dá Tranquilo, safe Seguinte, gurizada, vem pra cá, Loki Tem um Joker, tô ouvindo o Joker, caralho Não, tem zoomizada ali É isso que tem, caralho Bora, tem um cara ali que caiu da janela ali O Joker pulou ali no caralho e a Rochelle tá perdida ali Sai, caralho Bora, seguinte, puta merda, tem um Boomer ali, caralho Esse cara tá de pistolinha, tá de boa O problema é se você usar a arma com o próprio corpo Sai daqui Fio Que é brabo, caralho Calma aí Eu tava vendo ali, achei que não tava gravando meu áudio Seguinte Então eu acho que eu vou fazer por Normalmente eu levo pra zerar essas campanhas aqui 30 minutos Então talvez eu faça um vídeo apenas por episódio Então vamos fazer assim Vamos fazer assim Eu vou zerar essa campanha inteira Até pra ter bastante vídeo Bastante vídeo não, mas Pra não ficar, tipo, um vídeo de um minuto Tipo, eu vou passar essa fase aí e vai dar 3 minutos Não tem muito sentido não Então eu vou fazer o seguinte Vai ser por capítulo inteiro, entendeu Vai ser assim mesmo Então assim é melhorzinho Só ver um negócio aqui Que eu tô meio louco aqui É porque eu deixei de colocar o áudio ali pra mostrar Que é bem melhor eu ver o áudio aqui E é isso, véi Férezinha nova E Continuando a série de Resident Evil aí Eu vou postar sempre dois vídeos por dia Tentar pelo menos, não vou prometer Pois é meio foda às vezes Mas o intuito é sempre ter um vídeo É Ao meio-dia E outro E outro às 6 da tarde Vai ficar mais ou menos nessa hora Vídeo da puta de smoke do caralho, véi Caralho, o cara me empurrou pra merda, véi Vídeo da manha, véi Vai tomar no meio de seu cu Um guarudo do caralho Vai fazer o seguinte Deixa eu entrar aqui nessa linha Que tem uma 12 Eu prefiro 12 Estolinha Tem um kit médico aqui, cara Eu vou usar aqui Já esse aqui E aí eu já levo esse aqui comigo Porque aí já fica na moralzinha Será que tá no normal? É bem easy jogar no normal, na real Mas o problema é que esse jogo aqui Ele é 880, tá ligado? Você vai no normal Aí ele é um pouco easy Aí você vai numa avançada E fodeu, tá ligado? O bagulho é louco lá Calma aí, caralho Bora Inclusive esse jogo que eu joguei pra caralho, véi O jogo é muito bom, véi Vou falar pra vocês, véi Pensa num jogo gostoso Inclusive vai sair o Blood for Dead Não, é... Back É... Black for... Back, acho que é back de voltar mesmo Back for Dead Os meus criadores, cara Tô pensando em pegar, cara Mas tá meio salgado o preço dele, véi 300 contas Apesar que só vai sair em outubro, né? Puta merda, véi Mano, e os caras ali, véi Cês tão dormindo aí, caralho Vem cá, pessoal Mano, vai tomar no cu, véi Na moralzinha, véi Caralho, véi Pô, os caras deixaram eu me fuder aqui, véi Não, cês são dez pra caralho, véi Cês ajudaram pra porra mesmo Vambora, véi Vale a pena levar que esses bots aí tudo pulam, véi Vem cá, Onyx Olha assim, que já cura na hora, assim Que raiva, véi O cara... O cara me deixaram ali me fudendo, véi Simplesmente isso, véi É foda, véi Ó, pelo menos eu matei mais Corpo a corpo ali O papai tá zica, véi É isso aí, véi Bora seguindo aí E aí depois a gente vai avançando A gente vai colocando lá no avançado Aí a gente faz todas as fases no avançado Depois a gente faz no hard Fazendo uma serinha aí bacana aí Bota se deparar por... É... Fazer as playlists assim bonitinhas Assim no normal E aí vai ser isso aí A gente vai prosseguindo aí no jogo E é isso Bora! Seguinte, deixa eu ver aqui Não, só a doze aqui tá de boa Pegar aqui o meu kit médico já pra garantir E é isso aí Pessoal se curando aqui Mano, eu quero que vocês vão se fuder Na moral, véi Tá, seguinte Vambora Tem um molotov ali, hein Deixa eu ver se eu pego o molotov aqui Tem um joque Esse corno sempre me pega na hora... Na hora... Na hora fudido Esse filho da puta pula em mim, véi Recarregando aqui a arma Vambora, gurizada É só acompanhar o esquema aqui, véi É só acompanhar o esquema aqui Que não tem erro, véi O bagulho é que não tem erro, não Às vezes aparece um tanque Por isso que eu dei uma voltadinha pra trás Pode aparecer aqui embaixo Se eu não me engano Tá vindo zumbizado Acho que tá vindo por aqui Isso, filha da puta, véi Ah, mano, véi Mata os caras, véi Pô, parece que eles não conseguem acertar, véi Mano, mas também esse arrombado de merda, véi Parece toda hora, véi Vambora, vambora, vambora Tem speedrun, caralho O bagulho é louco mesmo Toma na cara Caralho, deu uma engasgada braba aqui Calma aí que eu fui olhar Esse programa tinha parado de gravar, véi Porque às vezes quando dá essa engasgada aqui Ih, tem uma Witcher, cara Nossa, errei tudo, véi Calma, calma, calma Será essa porra de se assar Passar Se fica nessa porra aí durante muito tempo Essa merda dá dano pra caralho, véi Tá, seguinte Caralho, ela tá ali Tinha um corno ali batendo Bora Faz o seguinte, deixa aí a Witcher de boa e vamos vazar, gurizada Tem um Hunter Tem um Boomer aí Pena puta Tem um Hunter também, tô ouvindo o somzinho dele Eu acho, né Ó, tô ouvindo Poupa, essa 12 aqui é da hora, véi É o seguinte, ele tá aqui, ó Deu punheteiro ali, isso aí tem Ah, véi, de onde ele saiu, véi Caralho, ele devia estar ali em cima, véi Deu punheteiro, véi Caralho, tava do meu lado, véi Acho que era um zumbi normal, véi Mano, deixa eu pegar lá o... Pera aí pra me curar, já que ali no bagulho vai ter cura ali no... No treco ali de armas ali Já não começamos muito bem já Já o episódio, né véi Já comecei tomando o cu pra caralho Vambora Cadê? Vambora, gurizada Seguinte Isso aqui é bom Cuidado que aquilo ali é mais bom contra a tanca Mas isso aqui ajuda pra caralho Puta merda, falando no diabo, olha ele aí, caralho Ai, caralho, ai, caralho, corre Essa aqui Cadê o filho da puta? Olha a pedra, véi Morreu Não, não morreu, caralho Caralho, véi Achei que eu ia morrer agora, porra Vai jogar pra caralho também, porra Falar aqui pra vocês, véi O bagulho é louco mesmo Bora, seguinte Vamos vazar logo daqui Que o bagulho tá ficando louco, véi Caralho, ainda foi a Rochelle que matou, véi Como assim, véi? Ah, véi Mentira, mentira, véi Eu parei, dei Stagg nele e atirei nele, véi Mano, tá me tirando, véi Tá vindo uma horda ali louca, véi O bagulho é louco mesmo Os caras tão vindo ali, gurizada Segura aí, ó Segura aqui na escada, caralho Tô falando com o bot, véi Tô ficando louco já Tá seguinte Vamos vazar e foda-se esses gurizada, véi Senão não termina isso aqui nunca, véi Já deu, inclusive, 10 minutos de vídeo, já Já era pra mim estar na final já do jogo, já Bora, seguinte Bora lá pra arma, vai E pegar a Coca-Cola pro cara lá Que é uma bomba, né, realmente Na teoria Inclusive, eu acho que eu esqueci de desativar o meu D-Pad Então ele tá funcionando Tá seguinte, pega isso aqui Tá Caralho Eu troquei de 12, entendeu? Cadê minha 12, caralho? Essa aqui Tá seguinte Cara, eu não vou levar armas não Porque eu gosto de arma corpo a corpo Seguinte, vou dar uma curada aqui rápida De leves E aí a gente prossegue pra lá Bom, peguei Podia ter uma katana aqui, braba Não gosto desse de mira ali Tá bom, seguinte A gente vai ter que pegar a Coca-Cola pro cara Porque ele tá morrendo de sede Senão ele não explode o bagulho E essa aí é a história do moral do bagulho Entendeu? Ele fala pra caralho também E aí? Bora! Isso aí, velho Bora, Rochelle Pega aí a chinela aí pra dar nos zumbis Ó a frigideira também, certo? Às vezes, às vezes Nossa, bugando aqui Às vezes tem uma katana ali em cima, velho Às vezes Tá seguinte Tem katana aqui? Não, tem a porra de uma faca Vamos Vambora pegar lá o refri É isso mesmo, velho Ainda vai pegar um refrigerante aqui, parceiro Bora! Toma na cara, caralho Toma na cara, caralho Toma na cara Deixa eu passar Opa, opa, opa Calma aí Relax, man Joga isso aqui Pega isso aqui E bora Seguinte, estamos bem Só entregar ali o refri pro cara E nós ficamos de boa, velho É isso aí, velho O bagulho é louco mesmo Sai fora Opa Opa, tem zumbi ali Caralho, nada pula em cima de mim, velho Só quero chegar ali e entregar a porra do refri E é isso, velho Tamo indo bem O esquema tá funcionando aqui, de boa Entregamos, de boa Zumbizada veio aqui, colou aqui Caralho, achei que tá subindo um tanque ali Tem mais splitter ali Que eu vi, cara Vagabunda Só deita aí Porra, tem zumbi pra caralho aqui Opa, ainda ganhou uma conquistinha aqui brava Que eu não tinha ainda Nem lembrava disso aqui Acho que eu já tinha essa conquista no Xbox Bora Às vezes pode ter outro tanque ali Mas acho que como spawnou aquele tanque ali Não vai ter, não Às vezes tem Mano, mas tá jogando o maior mal no começo agora Porra, só porque eu fui lá, botei fogo em mim mesmo Coisa boa, velho É isso aí, velho É o seguinte, gurizada Aqui nós chegamos pra arrebentar o cesto Filha da puta Toma, toma Tem um corno, tem um corno Ali, ó, o corno Tem outro corninho, cadê? Tô ouvindo barulho Tá ali atrás Caralho, corno, filho da puta, velho Bora Seguinte, meu objetivo é só chegar lá, velho É só lá que eu quero chegar Mas os zumbis não vão deixar nem fudendo Bora, gurizada Cadê vocês? Vambora Deixa eu me curar aqui Bora, entra Entra, eles Beleza Mais uma fase feita Ai, caralho Nossa, Rochelle matou pra caralho, velho Caralho, tô perdendo pra um bote, velho Mas eu dei mais dano no tanque, porra Isso aqui vale mais do que matar, velho Na moral, papai é zika, velho Só tem isso a dizer Papai é zika Eu não dei dano nenhuma Caralho Como que ele deu dano na Witcher Ele nem atacou ela, velho Mano, acho que eu tô ficando louco, velho Ah, filho Papai corpo a corpo é zika, né, velho Três anos depois Vamos Porra, mais ainda Matei cinco especiais, velho Tá, bora pegar aqui Só o nosso bagulhete Nosso berreguete Seguinte Toma, toma Só precisa ficar esperto aí, caralho O bagulho aqui é louco Não sei se eu vou Acho que eu vou jogar um pouquinho de metralhadora, velho Só pra variar um pouco Ele tava vagabundo ali, tava louco Achei de galera aqui, caralho Já começa o bagulho louco assim Calma, calma, calma Calma, calma Caralho, só quero prosseguir, caralho Pronto Bora Vamos usar um pouco de munição Então vou usar mais o machadinho agora Toma, dois Calma aí, calma aí Caralho, o pinheteiro foi lá pra baixo, velho Não, foi nada Ele pegou um atalho ali na escada, velho Bora Deu essa fasezinha aqui Opa, calma aí, gordão Não vem pra cima assim não, velho O bagulho é louco mesmo Não vem dura assim não Tô ouvindo a porra de um randos Cadê esse corno? Tô ouvindo o tanque Cadê o tanque? Cadê o tanque, velho? Caralho, tomei uma pedrada logo na cara, velho É pra largar a mão de ser trouxa, velho É só pra dizer que eu não tenho moral nenhuma, velho Calma, cruzado Caralho, a Rochette tomou uma pedrada ali, velho Tá morto Mas eu tinha ouvido um hunter também Caralho, velho Mas já o tanque, velho Eu não lembrava que ele ia aparecer aqui, não Olha, filho da puta ali, velho Tem o pinheteiro vindo, caralho Tô com medo, velho Caralho, desgraçado, velho Mano, os dois estão trabalhando em dupla, velho É o pinheteiro e o anão, velho Aí é foda, velho Aí como que vai prosseguir? Não vai, né? Tem uma... Uma escara ali Mas eu prefiro a AK mesmo, tá de boa Caralho, errei tudo de um dia Quase desenhei ele na parede Vão vir no hunter Opa, calma, cadê? Quase que eu matei o... O meu colega, velho Agora o seguinte O bagulho é louco mesmo O bagulho é frenético É foda falar e jogar ao mesmo tempo O bagulho é louco, velho Caralho, travou aqui pra caralho agora também Vê se tá gravando aqui certinho Sempre que dá essa travada com... Caralho, eu buguei É aqui Bora Inclusive eu tô com o trequinho aqui Dá pra gente fazer o esquema lá Opa Acho que vou de 12 agora, hein Vou voltar pra minha 12inha que eu gosto pra caralho Sabia? Sabia que tinha um corninho ali me esperando, velho Sabia? É, filho Eu manjo desse filho da puta, velho Tem uma corinha aqui, hein, velho Calma aí Segura aí, gurizada Mano, mano Parece o carinho da sopa pra nós, tá ligado? Quem tá ligado nesses memes antigos, tá ligado, velho O bagulho é louco Vambora Cara, acho que tem um caminho aqui melhor pra fazer Mas eu não vou fazer isso aqui, né Tô zumbisado aqui Vem assim não, zumbi Vem assim não, zumbi Vocês tão achando que é fácil assim, velho? Cuidado Só abre a porta aí pra mim e cala a boca, velho Não tem moral nenhuma, velho Seguinte Opa Tem um winter E eu tô ouvindo essa filha da puta Calma aí, eu tenho que preparar, velho Tá, seguinte É só arruxar Calma aí, é ali Sai Da puta, velho Me atrapalhando igual um corno ali, fodido Bora, é o seguinte O bagulho é só correr ali pra cima e desligar o alarme, velho Esse é o esquema, velho E a gurizada distrai ali embaixo pra mim, velho Pra cá, caralho Tô bugando, velho Mano, o problema é quando aparece um Jockey ou um Hunter ali Ali, ó Falei Ah, velho Pelo amor de Deus, velho Eu não consegui matar um filho da puta, velho Mano, que ódio Que ódio Ah, velho Esse cara tá lá embaixo ainda, velho Eu vou morrer, velho Caralho, é o tanto de zumbi aqui, velho Ah, já era, velho Mano, é só falar nesse filho da puta, velho É o pior que não tinha munição na hora, velho Mano, que ódio Também é, mas também cheguei com a minha bunda, velho Era pra mim ter pegado a arma, velho Só que você Entra num desespero, velho Faz o seguinte, velho O bagulho é louco aqui Eu vou ruxar pra caralho agora Quero nem saber, velho Se foda agora O maior eu queria ruxar aqui Tem 30 zumbis aqui me esperando aqui fora Cansei de ser bombindo essa porra O bombindo só se fode nesse caralho Tá, seguinte Agora eu vou ter que ruxar pra caralho, velho Que ódio, velho Que ódio, velho Que ódio, velho É um porno fodido da porra mesmo Morreu aí, virou zumbi Que é foder geral agora também Ele também é um bosta também Mano, não foi a Rochelle que matou ele nem fodendo, velho Esse jogo tá roubando, velho Tá dando kill pra ela, velho A porra de uma magna aqui Cadê? Olha, o tanque já tá vindo ali, velho Sabe ser ali agora, né? É, agora você quer ficar aqui Calma aí, caralho O punheteiro tá vindo, né? Seu amigo também tá vindo aqui Só que vez ele malhar tudo, ele só malhou um braço mesmo Morreu já Tá vendo umas zumbisadas ali na frente Vambora, é o seguinte Agora o bagulho é só ruxar agora Quero que se foda, velho Quero que se foda Porque eu não vou ser humilhado assim desse jeito não, velho Tem um sniper aqui também Calma, calma, calma Dá cobertura aí atrás, velho Nossa, velho Tá escuro pra caralho Que eu não tô enxergando porra nenhuma também Eu não tô enxergando porra nenhuma também Eu não tô enxergando porra nenhuma também Caralho, eu ia dar machadada nele também Quer inventar coisa aí, se foda, velho É o filho da puta ali, é esse aí que eu quero matar, velho Vai, bota a cabeça aí, ô corno Filha da puta, eu dei esse hunter, velho Na moralzinha, velho Na moralzinha mesmo, eu quero que ele se foda, velho 21 minutos de vídeo já, já era pra ter terminado isso aqui É o seguinte, eu vou pegar espaço que ela... Cadê? Cadê o espaço, cara? Eu vi ela aqui no chão, cara Calma, o esquema é pra cá Porra, tem uma witcher, velho Agora a questão é, onde... Donde ela está, esse? Ai, caralho, ai, caralho Seguinte, mata ela, mata ela Caralho, quase que deu bosta, velho Os zumbis começaram a aparecer do nada, velho Os zumbis só aparecem quando começam a dar merda, velho Não é possível, velho Ah, mano, dá uma moralzinha, velho Dá uma moralzinha, Joke, velho Mano, e vocês não conseguem acertar o cara, velho Esse que é o pior, vocês acertam mais eu do que o cara, velho Ah, era aqui que eu queria ter ido, mas eu esqueci onde era Fazer o seguinte Ai, caralho, a katana do pai tá aqui, caralho Seguinte, deixa eu pegar a bala aqui Deixa eu tomar um desse treco aqui Apesar que eu vou tomar um desse aqui também Tá, seguinte, a gente vem aqui... Porra, velho, quem ativou essa merda? Não era pra ativar agora, não, velho Tá, seguinte, é só a vazaba lá pra cima, velho O problema é se ativer outro filho da puta, velho Já matei um gordo ali, velho Eu nem vi Ai, caralho, tem um corno ali, esse Ai, velho, caralho, a bala não pode acabar na hora H, não, velho Porra, porque esse aí vai foder, velho Aí, caralho, chegamos, porra Era só isso aqui desde o início, velho Será que o mais fácil que isso aqui não tinha, não, velho? Nossa, catana aqui que eu vou arrancar a cabeça de todo mundo, essa porra, velho Caralho, até engasgou o jogo aqui, caralho O que tá acontecendo nessa porra, velho? Vem pro zumbi aqui, cara Ah, punheteiro Vem pra cima assim não, velho Calma aí Porque o treco é louco E eu tô quase morrendo aqui Também tá sem bala a arma A arma não carrega nunca Ih, mano, esses caras aí parecem que não conseguem matar zumbi, não, velho Vou me curar aqui Dá cobertura aí Não sei que vocês não conseguem direito, mas tudo bem Caralho, nem sabia que tava atirando aquilo ali Caralho, não para de vim zumbi, não, velho Mano, agora só falta aparecer um tanque aqui O cara morreu aqui, ó Dando a bunda Toma Toma Seguinte Tamo chegando já no finalzinho da fase E aí nós tenta passar rápido aquela lá do carro, lá Será que sempre daquela do carro, sempre dá uma merda, velho Porque jogar com o bot é uma bosta, tá ligado? Porque você depende desse filho da puta, velho Tá ligado? Você depende deles, velho E aí eles não acompanham o esquema, tá ligado? Primeiro que é só eu que posso pegar os beregues, né? Os Os A gasolina, né? Segundo que é pra foder o bagulho todo Vambora Ai, caralho, tem um filho da puta, velho Tem outro filho da puta ali, velho Esse aí, esse aí é arrombado, velho Cadê o Hunter, velho? Porque eu vi ninguém matou o Hunter, velho Mas tudo bem Ah, não, mataram ali agora Bora Oxi, ele tá matando pra caralho, velho Bora Seguinte, gurizada Vem logo, velho Porra Caralho, é só entrar dentro da sala, velho Ah, tá todo mundo ali num cantinho, velho É isso aí, velho É isso aí, velho Fase final agora Pegar ali os Encher o tanque do carro e vazar, velho E é isso aí, velho Mais um bagulhinho completo E aí a gente vai fazendo assim O esquema é assim, velho É assim, um por um, velho E um por todos Aí, caralho Mas é na Witcher, filho O pai é pai, né, velho Pai, na hora que viu a Witcher já Pá, pá, pá Só bala, velho A bala cantou, meu amigo Pior que essa tela aí de load é 3 horas, né, velho Porra Poderia ser um bagulho rápido, velho Pá Pronto Aí, caralho Tá, seguinte Tá, tá todo mundo com bagulho Deixa eu fazer o seguinte Eu vou tomar aqui o meu aqui Já pra ficar no grau Pegar aqui E vamos fazer o esquema Vamos ver se eu consigo fazer o esquema lá Que é tentar passar isso aqui o mais rápido possível É isso aí, velho O bagulho é louco Toma Tá, eu tenho um esquema tranquilo pra passar essa parte aqui Acho que é 8 galões que tem que fazer aqui no No single player Bora Tá Bora O esquema é o seguinte, velho Já sobe ali Já pega algum Já taca ali pra baixo E na hora que o tanque vem, velho Aí eu corro lá pra cima, tá ligado? Eu sempre taco alguma coisinha nele Um molotov Tem um aqui embaixo E dois ali no fundo Dois É Três Quatro Cinco Seis Sete Aí vai ficar faltando um Não dá pra pegar aquele ali do canto, velho Então é isso daí, cara O rolê vai ser esse aí O seguinte Já vou correr lá pra frente Já A gente corre ali pra frente já E aqui, ó E aí eu já vou lá pegar já o O problema é que às vezes aparecem os especiais aí, né De primeira, assim Já tô ouvindo alguém querendo arrombar a porta Caralho, não tem nenhum aqui, velho Achei que tinha Porra, já tem uma splitter aqui, velho Treca é foda, né, velho É só jogar lá embaixo, cara O esquema é esse daqui, ó Chega aqui, ó Joga lá embaixo Joga lá embaixo Tem que tomar cuidado que às vezes joga lá embaixo e dá uma bugada, velho Fazer Ai, caralho Filha da puta, velho Caralho, o cara levou geral, velho Parecia bolinho Caralho, três anos pra você levantar também, cult Não é assim não, velho Levanta na hora Seguir que der uma bosta, levanta, caralho Tá, seguinte É isso aí, velho Tá, agora o bagulho é desse lá embaixo, velho Eu vou ter que pegar ali a escada ali Desce aqui, ó Dá a quebrada aqui Desce aqui E pega aqui os baúzinhos aqui, ó Eu vou pegar esses aqui mais de trás Porque aí os de frente ficam lá de boa, tá ligado É o seguinte, já pega Tá aqui esse aqui lá pra frente Caralho, deixa eu pegar esse molotov aqui E agora é o seguinte, velho A gente já tem aqui o tanto aqui o suficiente Aí sobe ali rapidão e pega ali o do Do tanque ali e fica de boa, velho Bora E aí quando chegar o tanque eu pego o outro, tá ligado Quando chegar o tanque eu pego o outro E Lizinho, inclusive, é melhor se curar aí, né, meu parceiro Você tá perto da bosta aí pra você E aí é a hora que você vai fuder tudo, né Ai, caralho, velho Caralho, engasgou aqui ainda essa porra Tá gravando? Caralho, toda vez que engasga eu tenho que parar pra ver se tá gravando aí Tá, tem que ir rápido, hein, geloso Porque eu já quero tá pelo menos com a maioria cheia aqui do tanque Antes do tanque chegar Faz o seguinte, eu vou arrostar esses aqui mais lá pra frente Que aí já dá uma ajudada, já Mas de boa, velho Na hora que o tanque vem a gente já tá preparado com o bagulho Ah, vocês podiam ajudar e encher, né, caralho Pô, vocês podiam pelo menos ter feito o bot O tanque tá vindo, cara Desce bala no tanque, gurizada Caralho, aquele da puta nasceu ali, velho Tem que tomar cuidado só pra não botar fogo ali nos bereg Fazer o seguinte, cara Eu vou deixar eles aí pegando fogo aí E eu vou lá e buscar o último Apesar que ele já morreu já Pra atirar e encher aí, eu vou lá pegar o último já Que aí já fica aqui embaixo Caralho, meu cara tá falando russo, velho Eu destruímo Na verdade seria mais puxado pro alemão, né Tá, tem um ali no fundo ali Deixa eu já jogar lá pra baixo Pior que eu tô vendo umas... Nossa, tem que tá lá no Japão, né Ô gurizada, velho Vocês tão aí, vocês não tem que deixar o zumbi passar não, velho Ah, velho, caralho Quebrou aqui, velho Que eu nunca caí nesse lugar, velho Fui foder na moralzinha, velho Cara, eu vou pular aqui e foda-se, velho Ah, deu certo Tinha que ter uma arrombada ali embaixo me esperando É impressionante, velho A merda Ah, velho, porra Vai, gurizada, cadê vocês, velho Caralho, a arma não carrega nunca, velho Nossa, dá essa katana aí, dá essa katana, velho É que eles veem que eu vou completar E eles falam, vamos botar pra funder, velho Protege aí, gurizada Apesar que eu nem deveria parar pra curar, mas Senão vou ficar muito lento, velho Mano, só falta mais um, velho Já fica aqui perto do carro, velho Você sabe que é tudo buzo, velho Nossa, olha onde tá o outro, velho Tá lá na puta que pariu, velho Escondido aqui embaixo da escada Ah, achei que não ia dar pra pegar Achei que tava bugado já Vem, gurizada Seguinte, só vim aqui pro carro e já era Já era o caralho que os zumbis estão querendo atrapalhar aqui Caralho, velho Vocês querem mesmo que eu não vá embora, velho Ai, pronto Foda-se o punheteiro, põe o muco dele Pega esse carro e vaza Ó, sai do cavalinho de pau, velho Nossa, arrebentou a janela É isso aí, velho Morremos uma vez, que não era pra ter acontecido também Que aqueles inúteis Mas também eu avancei pra caralho, velho Aquele hunter viado do caralho também, velho Eu tinha esperança que ele não ia estar lá, velho Tá aí, velho Todo mundo sobreviveu Conseguimos trazer todo mundo Será que é difícil eu matar alguém nessa primeira fase? Nossa, ele morrer mesmo Vinte e oito minutos, uma morte É isso aí, velho O esquema é esse daí Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueça de deixar aquele like Compartilhe com seus amigos E se inscreva-se no canal ainda se não é inscrito Um grande abraço pra vocês Falou! Tchau! Tchau! Tchau!